A Anuga Select Brasil chega ao fim com milhões de dólares em negócios firmados durante a feira e as expectativas da organização foram superadas. O que foi melhor que a gente esperava foi a qualidade. Nós realmente conseguimos trazer o comprador, o supermercadista, o hoteleiro, quem trabalha com food service e isso é o principal para o expositor, ele ter uma pessoa exatamente direcionada para um negócio desse. Esse foi totalmente superado, veio a pessoa certa. Um sucesso, mais de dois mil encontros ocorreram aqui, a gente está para ter milhões de negócios gerados, empresas nacionais e internacionais participando, compradores de todas as regiões do Brasil, também de vários continentes, muitos elogios, pessoas comemorando negócios fechados, empresas entrando em novos varejistas ou retomando contatos com aquele que já haviam revisitado e agora revisitando para fechar o negócio. A feira também foi importante para disseminar a cultura de diferentes lugares do mundo. A certificação Halal foi representada em um pavilhão inteiro pela primeira vez e o resultado foi muito positivo. Nessa feira nós tivemos a oportunidade de poder estarmos próximo do público brasileiro, disseminando um pouco da cultura Halal, da importância do Halal, dos benefícios do Halal. A Embrapa também aproveitou o evento para apresentar novos produtos e ampliar a lista de parceiros. Nós apresentamos aqui uma série de produtos que já estão na prateleira, que foram co-desenvolvidos com iniciativa privada, que podem ser empresas, que podem ser cooperativas, até novos produtos que saem dos nossos laboratórios e que são ofertados para muitas empresas que estão aqui. Pelo menos 14 mil pessoas passaram pela Anuga Select Brasil. Foram mais de 500 marcas expositoras. Um aumento de aproximadamente 40% em comparação com o ano passado. E o planejamento para o próximo ano já começou. Hoje está sendo vendido 2025. Nós já temos os contratos para 2025 sendo assinados. Então, esse é o caminho que a gente espera, é construir uma feira que traga um resultado, que possa ter uma continuidade. Legenda Adriana Zanotto